Olá, boa noite. Quinta-feira, 27 de março, e o Cidadania chega ao vivo. Até você, está todo o Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar sobre a Semana da Democracia. Com a apresentação de Músicos do Brasil, do Uruguai, será aberta na próxima terça-feira a Semana da Democracia. É um conjunto de atividades para comemorar a democratização do Brasil. E vai contar com debatedores de diversos países, com conferências, com painéis, e a inauguração do Museu de Direitos Humanos do Mercosul. Mas tudo isso a gente vai saber agora com o nosso convidado. Nós estamos recebendo o assessor internacional da Assessoria de Cooperação em Relações Internacionais do Gabinete do Governador, o Fábio Balestro Floriano. E no começo do programa a gente enfatiza, você aí, você que está nos assistindo, participe do programa, participe com sugestões, a nossa página do facebook.com.br Cidadania TVE. Vai lá, dá uma curtida, acompanha os assuntos que nós temos levado aqui até você, sugira outros assuntos. Estamos abertos aí para essa interação. Deixa eu dar boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Bem-vindo, Cidadania. Como é que foi pensada essa Semana da Democracia? Então, bacana, né? Porque justamente a partir de 1º de abril, vamos falar então de democracia. Exatamente. Também. Exatamente. Nós, no governo do Estado, acreditávamos que nós tínhamos a responsabilidade de não deixar essa data passar em branco. São 50 anos do golpe militar e para nós era fundamental que isso servisse não apenas para uma descomemoração do golpe, mas também para, como um momento de memória, de reflexão acerca de como nós chegamos a essa etapa da nossa democracia e para onde nós queremos que ela siga. E, a partir daí, então, nós começamos a reunir todos os nossos interlocutores da sociedade civil organizada, que conformaram algo que chamam de o Fórum da Democracia do Rio Grande do Sul, e começamos a construir com eles uma série de atividades. E aí eu queria, inclusive, fazer uma homenagem a todos esses nossos parceiros, especialmente aos familiares de mortos e desaparecidos políticos, que, sem eles, que levaram por muito tempo essa luta sozinhos, hoje nós não estaríamos aqui discutindo essa questão da democracia. Exato. E são, eu falei que abre com o espetáculo, mas tem uma arena montada no Memorial do Rio do Rio Grande do Sul, será assim, para essa conferência? Como é que é isso? Exatamente. Receber essas pessoas e dialogar com as pessoas que vão estar lá? Então, o Memorial do Rio Grande do Sul, o andar de baixo dele, está sendo todo reconfigurado para sediar o Museu de Direitos Humanos do Mercosul, que vai ser inaugurado justamente no 1º de abril. O espaço do museu, ele vai ter um caráter de ser o primeiro museu... Ao lado do Margues, para quem não está se lembrando, o antigo prédio dos Correios. Exatamente. Entre o Margues e o Santander Cultural. Esse vai ser o primeiro museu de caráter transnacional, o primeiro espaço de memória de caráter transnacional do continente. Não existe nenhum outro, ele foi criado por uma resolução da reunião de altas autoridades de direitos humanos do Mercosul em 2011. E o governo do estado, então, com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, assumiu a responsabilidade de construí-lo e agora, então, nós vamos ter o prazer de inaugurá-lo. Na abertura, antes de começarmos, teremos um show com o Daniel Drexler e com o Fagundes. Com o Ernesto Fagundes. Exatamente. Uma boa dupla aí. E esse museu, ele vai ter um acervo de países como o Brasil, o Uruguai, a Argentina? Sim. Como é que está sendo montado esse acervo, tu tens ideia? O acervo, ele está sendo montado, o nosso acervo inicial, ele é composto, ele está sendo construído por 140 artistas de diferentes países do Cone Sul, aqui da região, então nós temos um acervo bastante diversificado, um número de obras muito grande e temos também um centro de documentação, todo o arquivo histórico do Rio Grande do Sul, da parte da repressão, o acervo desse arquivo histórico está sendo doado para o Museu de Direitos Humanos do Mercosul e a ideia é que ele seja um repositório de documentação relativa ao período da repressão. Mas o museu não se limita apenas à questão da repressão, ou seja, nós queremos, a partir daí, desse espaço de memória, criarmos um espaço para reflexão e debate sobre direitos humanos de modo geral, seja a questão LGBT, a questão racial, a questão das mulheres. A nossa ideia é ter espaço para todos dentro desse Museu de Direitos Humanos do Mercosul. Nossa, que bacana, e aberto ao público, a abertura, a inauguração vai ser feita já primeiro e a abertura é logo em seguida? E a abertura é logo em seguida, a partir do dia primeiro à noite o museu permanece aberto funcionando normalmente. Olha que bacana. Bom, agora vamos falar assim das atividades, né? Começa então com a abertura, a gente falou do show, mas no dia 2, não, mesmo no dia primeiro, já tem uma conferência internacional, se tu puderes falar um pouco? Claro, no dia 2 nós começamos uma conferência internacional sobre memória, direitos humanos, reparação e políticas de arquivos, museus e correlatos. E aí tem a participação do porquê que no Brasil nós temos a questão da memória, direitos, reparação, não temos a questão da justiça, não entramos nesse, mas tem países que tem, eu acho que tu tens bastante experiência nisso para falar um pouco, o exemplo da Argentina, o exemplo do Chile? Exatamente, ou seja, se há, enquanto nós sempre falamos isso a respeito do Mercosul, ou seja, os empresários apontam o Mercosul muitas vezes como um entrave. Na área de direitos humanos não há entrave, ou seja, o Mercosul e os países associados têm uma voz uníssona, todos caminham na mesma direção, alguns mais avançados que outros, como é o caso da Argentina, que tem já generais na prisão, como é o caso do Uruguai e do Chile. O Brasil, nesse momento, está realmente um pouco para trás, mas se encaminha para a mesma direção, ou seja, todos nós caminhamos para lidar com o legado autoritário e principalmente assegurar que esses anos de horror que nós vivemos em toda a região não se repitam nunca mais. Integrantes da Comissão da Verdade estarão presentes? Fábio, tem a sua participação? Sim, tanto da Comissão Estadual quanto da Nacional. Nós temos aí alguns painéis, a Semana Democracia dividida entre a inauguração do museu, a Conferência Internacional e os Diálogos para a Democracia. E os Diálogos para a Democracia, aí nós contaremos com a presença de comissionados aqui da Comissão Estadual da Verdade e também com comissionados da Comissão Nacional da Verdade. Quem são? Maria Rita Kiel, acho que é um deles. Maria Rita Kiel é um dos nomes que está anunciado. Tem alguns outros? A Célia Pinto é da nossa Comissão Estadual da Verdade, esperamos poder contar com a presença do nosso coordenador, o Federico Guazelli, mediando também uma das mesas da Conferência Internacional. Temos representantes de comissões estaduais da verdade de outros estados, como do Rio de Janeiro. Ou seja, a nossa ideia é realmente promover uma discussão bastante plural, bastante ampla e que nos ilumine e nos abra caminhos aí para colocar a questão da democracia, para que nós possamos não apenas lembrar do passado, porque é fundamental não deixarmos que esses acontecimentos se percam, mas fundamentalmente para que nós possamos também olhar para o futuro assegurando o que nós queremos e principalmente o que nós não queremos que a nossa democracia venha a sofrer de novo. É, e contar com o depoimento dessas pessoas, né? Aqui tem a diretora do Parque da Memória da Argentina, Parque da Memória, Nora Hockbaum. Nora Hockbaum, exato. Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Gaudêncio Fidelis, Maria José Bannster, que é diretora de exposição do Museu do Chile, da Memória do Chile, e também do Chile Ramon Castillo e Nostrosa. Isso mesmo. Quem não está ouvindo, que conhece. Então, essa troca toda de experiências, isso já está num dos painéis. Exato. Esse é o painel Linguagens Artísticas e Pedagogia da Memória. Experiências. Certo. E tem o painel Os Marcos Internacionais da Reparação de Violação dos Direitos Humanos. Esse é um dos nossos painéis, por qual esperamos mais público, pelo fato de termos ali o Baltazar Garçom, o juiz espanhol responsável por prender o Pinochet quando ele se encontrava em Londres, e que é um dos símbolos da luta por justiça aí no mundo inteiro, especialmente para nós do Cone Sul, né? Claro. Junto com ele, o presidente do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, João Clemente Baena Soares. Exatamente. Um item de redemocratização caminhos do Brasil e tem um painel de jango ao golpe. Não sei se tu queres falar também. Tem a presença de jornalistas aqui, Gaúcho, Juremir Machado da Silva. E tem o neto do presidente João Goulart, que está tentando, né? Que conseguiu, né? Teve uma luta toda para conseguir a exumação do corpo do seu avô. Exatamente. Que nós conseguimos graças ao apoio fundamental da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da ministra Maria do Rosário. Agora estamos aguardando os resultados da exumação. Esse painel, que abre o dia 4 de abril, na parte dos diálogos, ele busca, essencialmente, reconstituir os antecedentes do golpe e também esclarecer algumas mentiras que foram contadas para justificar o golpe, que nós vemos ainda hoje repetidas a exaustão por aí, como de que havia uma ameaça de um golpe comunista, como se esse golpe não houvesse sido tentado em 54 e parado com o suicídio do Getúlio, tentado novamente em 61, parado com a atuação do Leonel Brizola aqui na campanha da legalidade e finalmente sido o bem sucedido em 64. Febre, tem a questão da discussão de gênero também, porque a participação das mulheres nesta resistência e nessa luta pela democracia foi incansável. Foram muitas mulheres, temos grandes nomes, inclusive, da nossa presidenta, mas como é que esse painel que debate o gênero, como vai ser, o que que... Esse vai ser um dos painéis também. Na verdade, para mim, é difícil porque, claro, nós temos todos os painéis. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada um porque tem vários públicos extremamente interessantes e cada um deles que eu quero olhar, eu quero dizer que, olha, esse é o mais interessante de todos, mas eles são todos assim. O painel de gênero, democracia e direitos humanos, para nós, ele é fundamental, justamente por reconhecer a atuação feminina, que muitas vezes ao longo da história foi renegada a segundo plano, como fundamental. Ela foi crucial, seja na Argentina, através das Madres de La Plaza de Maio e hoje das Abuelas de La Plaza de Maio. Uma delas estará presente. Uma delas estará presente. Nós teríamos a Estela de Carlotto, das Abuelas, mas, infelizmente, por uma questão de saúde, ela não poderá estar conosco. Mas a vice dela, a vice-presidenta das Abuelas La Plaza de Maio, a Rosa, vai estar, confirmou. Uma senhora de 92 anos que vem para cá nos contar como mães e avós carregando as fraldas dos seus filhos e netos desaparecidos como um símbolo de luta política conseguiram transformar a Argentina. E da mesma maneira que nós vamos ter também nesse painel a Aliança Liberte, velha conhecida, guerreira dos nossos gaúchos aqui, Uruguaia que foi presa com os dois filhos, exato. Uruguaia que foi presa com seus dois filhos e o seu companheiro pela repressão, um dos atos mais visos da Operação Condor, aqui em Porto Alegre. A Alicia Pérez, socióloga, um símbolo da resistência também, um grande nome no retorno dos exilados. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí, Marilena. É impossível nós dissociarmos a questão do gênero da luta contra a ditadura. Seja Terezinha Zerbini aqui no Brasil, seja Suzana Lisboa, que segue aí carregando essa bandeira por anos a fio. São realmente, as mulheres são fundamentais, foram e continuam sendo fundamentais nessa batalha. E nesse painel que está a professora e advogada espanhola, a Soledad Munhoz, eu tive a oportunidade de acompanhar os seus trabalhos, uma pessoa que entende muito do movimento feminista no mundo inteiro, da história disso e dessas relações. Exatamente. A Soledad, hoje, ela é representante do Comitê do Instituto Interamericano de Direitos Humanos para a América do Sul e ela vem aí também a brilhantar o nosso evento. Aliás, eu queria só aproveitar o gancho desse painel de democracia e gênero para dizer que, dentro do acervo de luta contra as ditaduras do Comitê Sul, do Museu de Direitos Humanos, a secretária de Mulheres, a Eliane Leitão, ela está fazendo um... ela está pedindo que essas mulheres tragam objetos pessoais para compor um acervo feminino da luta contra as ditaduras do Comitê Sul. Então, a nossa ideia é estar lançando esse acervo com as peças que já recolhemos e também com as que as nossas convidadas internacionais estarão trazendo para nós aqui nesse instante. Fábio, a gente já continua falando. Claro. Aliás, quem quer acompanhar todas as informações que estão sendo dadas aqui, elas estão na nossa página no facebook.com.br cidadania.tv, inclusive que nós fizemos, você pode fazer, ó, aí que você está vendo, que pode fazer o seu perfil com essa imagem. Nós fizemos o perfil do programa do Cidadania, né, democracia que nunca mais desapareça e nós fizemos com o perfil do Cidadania, mas você pode fazer com o seu perfil vincular a esta página. E é o momento agora, então, de fazer um breve intervalo e já voltamos.